Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max Seus Creusos Bom galera, vamos lá dar continuidade a nossa história, que está ficando fantástica galera Como vocês podem ter visto, o que aconteceu no último vídeo foi muito tenso Muito tenso e triste ao mesmo tempo Então quem não viu o vídeo anterior ou qualquer outro vídeo do Mad Max Tem um link da playlist da série aqui na descrição galera É só você ir lá e conferir todos os vídeos, beleza? E também não esquece de deixar o like aí Porque quem é Creuso, Creusado, Creusudo Deixa o like logo no começo do vídeo, beleza galerinha? Então vamos lá em busca de vingança Que vocês sabem o porquê A gente tem que vir aqui né? Beleza, vamos fazer uma viagem rápida pra cá então Vamos lá conversar com esse safado E aí, onde é que tá? Aqui pra baixo? Vamos procurar Muita sacanagem que foi feito cara, com a gente Não só com a gente né, como com a criança lá Que sacanagem Deu um aviso ali pra ver se O Max tá tudo bem aprimorado Ele tá aqui todo muito aprimorado Eu já fiz todos os upgrades nele Que a gente vai ter o confronto final aqui com o Scrooge Onde é o Scroogeo? Scroogeo, eu vou te dizer onde encontrar ele A sua fama, se camisa de sua própria E a sua sombra, se cresceu E a minha sangue, se torna a legenda O Scroogeo, se torna a escala O lugar do Purgatea, se torna a legenda Tua semana ele disse A espécie Briga, escorpes grana Para a mecânica orgânica E deixe o sangue Agora meu sangue me traz para vocês Agora meu sangue me traz Vamos lá galera, vingar a morte das duas agora, eles vão pagar por o que fizeram. Um já foi para o saco, o outro já foi para o saco, o outro já foi para o saco. Toma, toma, vou matá-lo, não se preocupe. Não, 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 não. Eu não posso levar sua vida como ele tomou as suas. Faça isso, a única coisa que você conhece. Matá-lo, matá-lo. Vem lá. Ficou preso ali embaixo. Eu vou tentar fazer isso rápido! Vocês viram um burro que deu ali? No carro? Olha o burro que deu ali, no carro! Agora tira! Agora mais um tiro nele e já era! Toma! Sacana! Tu também aqui, tchau! Calma, calma! Muita calma galera! Não vamos gastar o que a gente não precisa! Porque é o seguinte, se a gente desse um tiro ali Eu ia tirar a proteção do tanque Porém eu não ia ter mais um tiro para poder destruir ele! Então vamos com calma! Tive que sair da frente né? Ele ia dar uma porrada em mim da grande! Não! Não! Tem que ter muito cuidado para não vacilar. Para eliminar a escolta, na verdade. A gente tem, provavelmente, deve ter muito mais coisa para vir ainda. Eu errei. Abate em mim. Vamos chegar perto, vamos chegar perto. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Arranca a habilidade lateral com o arpão para explodir o tanque de combustível. Por favor. Aqui é o que vamos lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o que vamos lá. Pegando fogo! Ah! Ganhamos 3 cartuchos de espingarda! Muito bom! Você é meu relacionamento! Vamos lá! Conseguimos galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O dedo vai ser o seu sangue! Vamos lá! Vamos lá com as pistões de corte de piscina! Sim! Descubra! Descubra! Só uma chance de sair! Ela vai morrer! Não! Nunca! Eu gostaria de respirar minha última pressão do que ver ela morrer! Eu sou sua proteção! Sua salvadora! Não! Por favor, espere ela! Sai daí, chum! Sai daí, chum! Eu odeio meu nome em sua sangue! Não! 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 Me! Não! 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 Eu sou o Scabra Scrotis, o Immortal! Para trás, eles estão mortos! Mais intercânticos! Me acertem! Caramba, como é que eu vou derrotar o cara? Ele não carrega isso! Quando primeiro eu te vi, eu sabia que você seria o único que avançaria minha morte, nossa morte! Não! Caramba! Descente! 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 Que bom! O que? Descente! 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 Usa o fogo! Faça ele pagar! O monstack deve morrer! Por pouco essa, viu? Foi por pouco, muito pouco essa! Abre? O que? Você que ele deve morrer... O que é isso? 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 O que é isso?